Novas regras da Agência Nacional de Energia Elétrica vão contribuir para a queda das tarifas. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o diretor da ANEEL e tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. A revisão das tarifas é feita em média a cada quatro anos e é o momento em que a ANEEL reavalia os ganhos e os custos das distribuidoras. Sobre o assunto, eu converso com o Julião Coelho, diretor da ANEEL. Essa revisão vai ter como consequência direta redução na cota de luz para o consumidor? Haverá redução, uma vez que nós definimos a tarifa agora a partir de três parâmetros básicos. Os custos, que são os custos que nós consideramos uma referência de custos eficientes e não o custo efetivo da distribuidora, de maneira que se ela tiver um custo maior, ela perde. Se ela tiver um custo menor, decorrente de sua eficiência, ela se apropria do ganho. Mas essa referência de custos que nós definimos, ela é inferior à anterior, a que havia no segundo ciclo de revisão. O segundo parâmetro é a taxa de remuneração regulatória. Ela foi reduzida, era de 9,95%, agora era de 7,5%. Então, é uma redução direta nas tarifas. E, por último, a gente define um fator de compartilhamento dos ganhos das distribuidoras. E esse fator é maior também do que no ciclo anterior. Então, haverá de imediato uma redução tarifária. E quando vão começar a valer as tarifas reduzidas? Depende de cada distribuidora. Cada distribuidora tem sua revisão em uma determinada data. Entre 2011 e 2014, nós faremos as revisões de todas as distribuidoras do país. Então, a depender da data de aniversário de cada distribuidora, as novas tarifas valerão a partir de então. E como foi definida essa metodologia para a definição do cálculo? Nós tivemos duas diretrizes básicas, eficiência e qualidade. Por isso, nós definimos custos eficientes, nós cobramos eficiência em relação aos custos operacionais das empresas e também em relação à aquisição de energia. E o fator de compartilhamento, ele exige qualidade. Esse fator de compartilhamento, chamado fator X, ele oscilará para cima ou para baixo a depender da qualidade do serviço prestado pela distribuidora. Quanto melhor for o serviço, maior a tarifa. A distribuidora que tiver um serviço de qualidade inferior à desejada, a tarifa dela também será reduzida. Então, os parâmetros são eficiência e qualidade. Obrigada pela entrevista. Lembrando que as empresas devem fazer a revisão das tarifas entre 2012 e 2014. Obrigada. Obrigada. Obrigada.